Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, Hoje eu decido, me humilhar, hoje eu decido, não desistir, Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, Hoje eu decido, me humilhar, hoje eu decido, não desistir, Decidi, não desistir, decidi, jamais desanimar, Decidi, não vou me esconder, e perseverar, até o fim, obedecer, Decidi, não desistir, decidi, jamais desanimar, Decidi, não vou me esconder, e perseverar, até o fim, e obedecer, Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, Hoje eu decido, me humilhar, hoje eu decido, não desistir, Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, Hoje eu decido, hoje eu decido, não desistir, Decidi, não vou desistir, decidi, jamais desanimar, Decidi, não vou me esconder, decidi, jamais desanimar, decidi, não vou me esconder, E perseverar até o fim e obedecer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL